Hoje, no mercado de vendas, existem inúmeros produtos que podem nos fascinar e incitar em nós o desejo por tais equipamentos. Com a enorme gama de acessórios, fica difícil escolher qual comprar. E nós, do TecVídeo, separamos algumas invenções que você com certeza vai adorar. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Birdie Apenas as fotos não são capazes de guardar memórias de anos passados e marcar nossa vida. Mas você já pensou em quantas maneiras possíveis pode-se fazer isso? Que tal de um ângulo totalmente inesperado? O Birdie é um acessório aerodinâmico leve e fácil de transportar, que nos possibilita captar fotografias e vídeos das alturas. Basta anexar sua GoPro em um local específico, lançar seu Birdie para o alto e se divertir com uma diversidade de fotos e vídeos de uma nova perspectiva. Square Bottle Alguns momentos em nossas vidas pedem maneiras rápidas de serem resolvidas. O Square Bottle é uma garrafa de água muito útil para esse tipo de situação. O seu design, quadrado e cônico, impede que ele deslize e ainda se encaixa mais fácil em locais diversos. A garrafa ainda conta com um suporte ergonômico que facilita a locomoção e proporciona mais conforto ao usuário. Fácil de ser lavada é um sonho para todo praticante de exercícios. Rocket Skates De acordo com os criadores, esses são os primeiros skates elétricos inteligentes do mundo. Com ótimo suporte para apoio dos seus pés, ele te dá uma sensação de segurança e conforto. Inclinando o seu pé para frente, ganha-se velocidade e o comando para o freio é feito na ação contrária. É possível atingir até 20 km por hora com esses skates, fazendo deles ótimos companheiros para um pequeno passeio pela cidade. Paper Watch O que você prefere, relógios ou pulseiras? E que tal a junção de ambos? Útil como um relógio e leve como uma pulseira. Este é com certeza um dos aparelhos que todos nós gostaríamos de comprar. O Paper Watch é imune à água, brilha no escuro, possui uma bateria durável e que pode ser trocada facilmente, além de ser feito de Tywick, um material leve e sustentável. Ao olhar para o seu braço, terá a impressão de uma pulseira de papel, mas é realmente seu relógio novo. Pocket Shot As brincadeiras de infância ficarão para sempre guardadas dentro de nossas memórias como recordação. Mas e se um novo acessório nos relembrasse dessa época mágica? O Pocket Shot reinventa um lançador de projéteis com uma bolsa de látex em forma de cone. Basta soltar o seu objeto desejado na bolsa, esticar e deixá-lo voar. Zero Blaster Com o Zero Blaster, você terá em suas mãos um verdadeiro lançador de efeitos especiais de Hollywood. Esse pequeno lançador é capaz de atirar anéis de fumaça a uma distância de 14 metros à frente. Ótimo para diversão em sua sala de estar, esse objeto deixará sua sala de estar repleta com uma densa neblina. Rápido de montar e fácil de ser usado, o Zero Blaster se tornará ainda melhor com o tempo, pois a prática leva à perfeição. E você, o que achou aí dessas incríveis invenções? Conte pra gente aqui nos comentários! Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!